Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Bruno, hoje com mais um vídeo no Elite Dangerous para dar minha opinião sobre qual dessas três naves é a melhor, Anaconda, Corvette ou Cutter. Antes da gente começar aquele recado rápido para você aí que ainda não é inscrito no canal, que eu sei que tem muita gente que assiste mas ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever embaixo porque o nosso foco aqui é Elite Dangerous, então se você curte esse game, não deixa de ativar as notificações também para não perder nada, beleza? E hoje a gente vai entrar numa discussão aqui, uma treta aqui no Elite Dangerous, que é aquela discussão sobre qual das três maiores naves multitarefa é a melhor nave. Eu não vou levar em consideração a Beluga nem a Type 10, porque a Beluga é mais voltada para transporte passageiro e a Type 10 é muito diferente em muitos aspectos dessas três naves aqui, então eu vou deixar ela de fora também. Vamos analisar Anaconda, a Corvette e a Cutter, que são aí as queridinhas para aquela galera que já juntou grana suficiente no jogo para ter uma dessas aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu fiz uma tabela aqui, eu fiz uma planilha com vários aspectos comparando as três e no final do vídeo eu vou falar qual foi quem se saiu melhor nessa comparação aqui. É claro que isso não é verdade absoluta, isso daqui é a minha análise, a minha avaliação e a minha opinião baseada nos dados que eu escolhi comparar, tá? Se você tem uma opinião completamente diferente ou se concorda com a minha opinião ou se tem uma opinião levemente diferente, não esquece de comentar aí embaixo, tá? Para você qual nave que é a sua preferida, né? Se é a Anaconda, se é a Cutter ou se é a Corvette, beleza? E eu já fiz um vídeo para cada uma dessas naves e eu vou deixar todos os três aqui em cima nos cards, tá? O primeiro aspecto que a gente vai analisar vai ser o requisito para você desbloquear a nave. E é por isso que eu estou com a Anaconda aqui nesse momento porque ela foi a óbvia ganhadora. Você não precisa de nada além da grana para comprar ela para ter essa nave aqui. Já por exemplo, a Corvette você precisa ser contra o Mirante e a Cutter você precisa ser a Arquiduc. O Arquiduc é um nível muito alto lá no Império e o Contra-Almirante é também um nível muito alto lá na Federação. Se você não sabe como subir o seu ranking na Federação e no Império, eu vou deixar nos cards também, tá? Você vai precisar disso se você quiser jogar com a Cutter ou com a Corvette. Já a Anaconda não. A Anaconda é só ter a grana que você pode aí pilotar ela, beleza? Beleza? Grana essa aqui é outra vantagem, mais uma vez, para a Anaconda. Porque a Anaconda é a mais barata das três. E esses custos também se refletem na hora de você equipar a sua nave. A Anaconda é a nave mais barata para você equipar, seguida da Corvette e depois da Cutter. A Cutter que, sim, ela com todos os módulos mais caros que você pode colocar ela. Por exemplo, se você for fazer uma build de combate com shield prismático, você vai gastar muitos créditos para fazer isso, tá? A fuselagem reativa é cara pra caramba também. A Cutter facilmente vai passar de um bilhão de créditos para você equipar ela e falar assim, essa aqui eu não consigo fazer mais nada, né? Já está com o máximo que eu consigo. Já a Anaconda é bem mais modesta e a Corvette fica ali no meio. Mas chega de babar ovo da Anaconda. Vamos aqui para outra nave que, na minha opinião, é linda, mas eu vou falar isso um pouco mais pra frente, que também é uma das características que eu analisei aqui. Mas vamos deixar essa característica lá para o final, que é a Cutter. A Cutter, ela ganhou, quando a gente fala, por exemplo, de quantidade de combustível. Enquanto na Cutter você consegue carregar 64 toneladas de combustível, na Corvette você carrega 32, e na Anaconda você também carrega 32. Porém, a Cutter, ela vai gastar mais combustível, porque o frameshift drive dela é o maior dentre as três. Mas ainda assim, né, o... enfim, o tanque dela é o maior. Então, nesse quesito de quanto combustível ela é capaz de carregar sem que você precise colocar slots opcionais com mais tanques de combustível, nesse quesito aqui, ela sai ganhando. E a Cutter também sai ganhando na capacidade de carga. Essa nave imperial, ela consegue carregar quase 800 toneladas de carga, se você deixar ela full cargo, né, colocar em todos os slots opcionais ali, colocar espaço para carga, vai dar um número exato de 794 toneladas. Se a gente ir arredondando aí, praticamente 800 toneladas, que é muita coisa. Contra 618 da Corvette e 470 da Anaconda, que fica na lanterninha aí, quando a gente faz essa comparação. Bom, voltei a colocar agora a Anaconda na tela, porque a gente vai falar de alcance de salto, e nisso a Anaconda dá um banho nas outras duas naves. A Anaconda tem um salto muito, muito melhor do que a Cutter, que, por sua vez, tem um salto um pouco melhor do que o da Corvette, tá? A Cutter, eu ainda arriscaria explorar com ela. Agora, a Corvette, aí você vai ter que ter muita paciência para explorar de Corvette. A não ser que você faça muito engenheiro, coloque o booster de frame shift drive, né, no motor de extorsão de fase, aquele Guardian, para conseguir mais 10 de salto. E ainda assim, tem que ter bastante paciência para explorar com a Corvette. Já com a Anaconda, se você quer ir de um ponto ao outro rápido, ela é a melhor nave indiscutivelmente. E quando o assunto é quantidade de slots para você colocar armas na nave, mais uma vez, a Anaconda sai ganhando, porque ela tem 8 hardpoints, né, 8 encaixes contra 7 da Corvette e 7 da Cutter. E é por isso que ela acaba conseguindo também um DPS maior, você contando ali todas as armas. Se você colocar todas as armas iguais, no exemplo aqui, eu coloquei todas as armas como pulse laser fixo, do maior tamanho, é claro, né, pulse laser fixo size 4 no tamanho 4 dela, size 3 do tamanho 3 e assim por diante. Ela ficou com 121 de DPS contra 111.9 da Corvette e 111.5 da Cutter. A Corvette e a Cutter praticamente empatada com 0.4 de diferença no DPS, porém a Anaconda, né, já conseguiu um valor consideravelmente maior de 10 FPS a mais. E essa quantidade também de slots a mais, faz com que você consiga colocar mais variedades de armas com ela. Então, por exemplo, se você quer misturar muitas armas, mais uma vez, a Anaconda sai ganhando. Poxa, Bruno, mas e a Corvette, cara? Fala da Corvette aí, eu curto tanto a Corvette, não é possível que ela não é melhor em nada. Ela é melhor sim. Ela é a melhor em ficar em segundo lugar, porque quase da maioria, grande maioria das comparações aqui, ela é a que fica em segundo lugar. Quando a gente compara as três, tá sempre a Corvette ali no meio, né, mantendo a sua, mantendo uma maior regularidade. Mas não é só isso que ela é melhor não, tá, galera? Ela também é melhor na quantidade de slots tamanho 4. E a Corvette também é a nave mais cascuda, tá? Também com essas placas aqui de blindagem desse tamanho aqui espalhadas pela nave inteira, não é possível que ela não ia ser a nave mais cascuda, né? Ela tem, na verdade, assim, Ela empata em dureza do casco com a Cutter, o que torna elas mais difíceis de serem penetradas por projétils e terem seus equipamentos internos danificados do que a Anaconda, que é um pouquinho abaixo. Então, enquanto a Corvette e a Cutter têm uma dureza de casco 70, a Anaconda tem uma dureza de casco 65, tá? E por que a Corvette acaba ganhando da Cutter? Por causa do quanto você consegue colocar a mais de casco nela, utilizando aqueles reforços de casco. Entre ela e a Cutter, a Corvette acaba ganhando. Porém, quando a gente fala de integridade do casco como um todo, sem levar em consideração a dureza dele, quem é que ganha? Mais uma vez, a Anaconda sai ganhando. Eu tô até um pouco triste, assim, de fazer esse comparativo, porque eu não achei que a Anaconda ia sair ganhando em tantos requisitos, assim. Anaconda, que é a nave que eu menos uso, tá? Dessas três aqui, é a nave que eu menos uso, e é a que tá se saindo melhor. Eu utilizei critérios específicos, critérios exatos. O único critério que vai sair aqui, que é mais subjetivo, é a questão do design, tá? É por isso que eu deixei ele por último, porque vai entrar aí o meu gosto e tal. Mas ainda assim, a Anaconda tá dando uma lavada aqui nas outras duas naves. E ela ganha tanto quanto você compra ela ali imediatamente, ela sem nenhum reforço de casco, sem nenhuma blindagem extra. Ela já sai na frente com a integridade ali padrão dela. E quando você enche as naves de casco, coloca a melhor fuselagem, etc. A Anaconda continua na frente, né? Continua ganhando, acredito que devido principalmente aos slots opcionais. Como ela tem mais slots opcionais, você consegue colocar mais reforço de casco, uma maior quantidade de reforço de casco ali, e aliás, acaba ficando mais cascuda, né? Tancando muito mais dano quando o shield cai. Mas aí, quando a gente fala de escudo, a Cutter é a clara vencedora, tá? Ela é, de longe, a que tanca mais dano no shield. Porque se você simplesmente colocar só um shield A no maior slot opcional possível, sem shield booster nem nada, ela vai ficar com 943 de shield, enquanto a Corvette fica com 738, bem menos, e a Anaconda fica com 595, menos ainda. E como eu disse, a Corvette mais uma vez está ali no segundo lugar, né? Mantendo sempre a sua regularidade. O que torna, no conjunto da obra, eu acho que a Cutter é a nave que mais tanca, tá? Porque apesar da Anaconda, ela ter uma integridade muito boa, e ela conseguir muito HP, quando você junta o shield mais o HP do casco da Cutter, aí ela acaba ganhando da Anaconda. A Cutter também vai ganhar na velocidade máxima, então, pelo jeito, esses 6 motores aqui, principais dela, acabam fazendo uma diferença aí nessa velocidade final. Enquanto a gente fica com a Corvette em segundo, mais uma vez, e a Anaconda ali na lanterninha sendo a mais lenta dentre as 3. Mas, como eu já tinha dito no vídeo da Cutter, ela vai perder em agilidade, tá? Sendo que a Corvette é bem ágil pro tamanho dela, e a Anaconda é a que fica em segundo lugar nesse quesito, tá? Sendo que a Cutter, às vezes, ela parece um míssil, você não consegue parar ela, não consegue virar ela, etc. É uma nave bem complicadinha pra você manobrar. Mas, quando a gente fala de design, pra mim, essa nave aqui é, de longe, a mais bela das 3. Mas, como eu disse, esse já é um aspecto totalmente subjetivo. Eu sei que vai ter gente que vai achar que a Corvette é a mais bela delas, e tem gente que pode achar a Anaconda, que eu acho que é feia pra caramba, tá? Eu acho que a Anaconda tem um design, assim, que serve ao propósito dela, que é parecer, ela parece um navio e tal, mas, pra mim, é feio, tá? Ela é feia pra caramba. Já a Cutter, que eu trouxe aqui, né, pra luz do dia, pra gente poder ver melhor, porque lá no Porta Frota tava meio escuro, é... Eu gosto até de explorar com ela, porque eu acho que as screenshots saem muito mais belas com a Cutter. Essa daqui tá com um kit, né, no corpo dela, pra fazer algumas modificações estéticas, mas, sem ele também, eu acho ela linda. Assim como a Corvette também, a Corvette que eu mostrei também, tem um kitzinho, pra fazer algumas melhorias, algumas modificações estéticas. O da Anaconda, sério, eu não tô mentindo. Eu cheguei a comprar uma vez o kit estético da Anaconda e eu pedi reembolso. Eu, porque, assim, não tem... A Anaconda não tem o que fazer pra melhorar a estética dela, né? Eu tentei com o kitzinho lá, mas, olha, não dá, tá? Foi a única vez que eu pedi reembolso pra Frontier foi quando eu comprei o kit estético pra Anaconda. E agora, sem fugir da discussão, qual das três naves é a melhor? Se a gente for analisar a planilha que eu construí aqui, for pegar os números dela, tirando, é claro, o último aspecto aqui que foi subjetivo, que é do design, né, da beleza da nave, a Anaconda é a clara vencedora, tá? É a que se saiu melhor na maioria dos números aqui. Porém, quando a gente analisa cenários, situações, aí eu acho que uma nave vai se sair melhor que a outra. Por exemplo, a Cutter, pra você fugir, pra você dar um desengage de uma batalha, ela é a melhor, porque ela é muito mais rápida. A Corvette, quando você tá combatendo com muitas naves, muitos NPCs, você quer destruir eles rápido, dependendo da build que você fizer na Corvette, ela se sai melhor que as outras duas. A Anaconda vai se sair melhor na questão da versatilidade, né, vai ser mais versátil que a Cutter e que a Corvette. Então, assim, em números absolutos, Anaconda disparado, quando a gente pega cenários, tem que avaliar cada um deles, né, cenário por cenário, se você tá fazendo trades, se você tá fazendo combate, se você tá fazendo exploração, aí, isso eu falei mais no vídeo de cada uma delas, né, que eu deixei aí em cima nos cards. E agora, comenta aí embaixo, qual que é a sua opinião sobre tudo isso e qual delas é a sua nave preferida? Eu prefiro a Cutter pra PVP, a Corvette pra combate PVE, e Anaconda eu tô montando a minha pra combate contra Targoids. Então, pras situações que eu mais curto dentro do jogo, eu tenho uma pra cada uma delas, tá? E, enfim, esse vídeo fica por aqui. Se você curtiu ou se esse vídeo te ajudou, não esquece de clicar em gostei aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações pra receber mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal